Olá, hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante que o Van Gogh retratou bem nessa nesse quadro que ele pintou é o cenário atual e futuro das doenças crônicas e nós vamos ter um pouco no quadro depressivo e meu nome é Fábio Gomes de Matos de Souza sou PHD em psiquiatria pela Universidade de Edimburgo e professor titular de psiquiatria da Universidade Federal do Ceará esses são meus conflitos de interesse e nós vamos fazer a agenda de hoje falar um pouco de epidemiologia um pouco de história de depressão do diagnóstico do quadro depressivo e do tratamento da depressão e por último nós vamos falar dos desafios que nós temos ainda hoje em relação ao quadro depressivo a depressão não é nova na humanidade desde Hipócrates Hipócrates já falava em melancolia dos quatro humores seguido por Galeno é em Roma enquanto quando ele falava de quatro temperamentos e essa evolução desse conceito passou por Arateu da Capadócia passou pela Inglaterra do Reino Unido com Burton e William Cullen e passou ultimamente pela França quando o Pinel falava de melancolia mania idiotia e demência até que Kraepelin no século passado ele começou a definir o que é que seria transtorno afetivo diferente de demência precoce que seria esquizofrenia mas para a gente viabilizar melhor o diagnóstico ter mais confiabilidade no diagnóstico a associação psiquiátrica americana propôs o DSM que é o manual de diagnóstico estatístico que hoje tá na sua quinta versão desde 2013 bem em termos de epidemiologia de depressão o que é que a gente observa é um quadro que é é digamos contabilizado em termos de milhões né hoje nós temos em torno de 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo né e se você for dividir essas pessoas por sexo a o sexo feminino tem mais ou menos o dobro de depressão é do sexo masculino e aí existe inúmeras teorias para explicar porque que o quadro depressivo é mais preponderante em mulheres a a população do mundo nesse mapa mundo em relação a prevalência de depressão vocês podem notar que o Brasil aqui está mais ou menos entre três e quatro por cento né então se nós colocarmos a mais baixo ainda três três por cento significa dizer hoje que seis milhões de brasileiros estão deprimidos se você imaginar que a população é de 200 milhões é o custo de depressão é muito alto pela perda de produtividade pela questão dos custos hospitalares medicamentos ambulatórios infelizmente um custo que é trágico que é a questão do suicídio que nós iremos abordar logo mais para a gente avaliar a incapacidade provocada pela depressão organização mundial de saúde na década de 90 juntamente com o banco mundial criou uma métrica para nós avaliarmos quanto é que as doenças causa de incapacitação e é o nome dessa métrica é daily que é disability adjust life years que significa dizer que é o ano de incapacidade que você perde de vida a incapacitação por causa daquela doença se nós formos imaginar essa essa cifra ajustada por 100 mil indivíduos nós vamos observar que o brasil de novo tá entre aqui 500 a 600 por 100 mil é anos de incapacidade provocada pela depressão isso referenciada por 100 mil habitantes é e se você imaginar que esse grafo da organização mundial de saúde ela nos coloca uma reflexão muito grande ela coloca aqui vários e vários transtornos para gente imaginar incapacidade cada um deles e você vai observar que os transtornos neuropsiquiátricos é agora é tem uma participação de 28 por cento da incapacitação geral e se você for colocar só depressão depressão tem 10 por cento e os anos de que você perde os anos de vida por incapacidade você perde a depressão faz com que as pessoas percam em torno de 15 anos e aí você vai ter outras doenças também que acarretam a perda de anos devido à doença como álcool transtorno bipolar toque uso de drogas então muitos e muitas transtornos mentais causam uma perda importante de capacidade de produtividade dos outros indivíduos é importante observar que a depressão ela normalmente não vem sozinha usualmente ela vem acompanhada com transtorno de ansiedade e essa comorbidade faz com que piore a o prognóstico de depressão então toda vida que depressão vem com comorbidades piora muito esse esses estados então é importante nós observarmos também a questão das comorbidades esses são os os sintomas mais comuns de depressão né esses sintomas tem que demorar pelo menos duas semanas para diferenciar depressão de tristeza então nós temos uma série de sintomas cinco deles é já justificou já justificam o quadro de depressão se perde se persistirem por duas semanas em termos de tratamento o tratamento ele obedece a que o nosso objetivo fundamental é quando a gente pega uma pessoa deprimida que ela não só é é responda mas que ela remita o quadro infelizmente muitas pessoas têm recaídas e muitas pessoas depois da recuperação tem recorrências né então o nosso objetivo não é só tratar aquele episódio é evitar o próximo é fundamental que a gente entenda isso com todas as letras é também fundamental que a gente entenda que o quadro é é de tratamento ele não deve só observar é a farmacoterapia porque a psicoterapia ela atua em áreas diferentes aqui da farmacoterapia uma em vermelho e outra em azul é importante as duas estarem conjugadas para que a gente obter o melhor êxito terapêutico e como é que nós devemos é escolher o tratamento de depressão é o antidepressivo ideal é aquele que tem a rápido início de ação infelizmente que hoje a grande maioria dos remédios começam a agir depois de quatro semanas cinco semanas então é necessário esse é um desafio já importante que as pessoas possam ter uma resposta mais rápida isso tem sido feito com uma substância chamada ketamina e o derivado chamada de ketamina em que a melhor é muito rápida em torno de algumas horas um dia já a pessoa melhor e o que é mais importante essas substâncias novas elas são também anti suicidas que facilita muito aqueles quadros graves que a pessoa tá pensando em suicídio o ideal seria uma dose única diária ou talvez uma dose única semanal ou uma dose única mensal né se a gente é no mundo ideal mas infelizmente várias vezes é necessário a pessoa tomar duas três vezes ao dia a medicação o que dificulta obviamente a a adesão da pessoa que ele tratamento os efeitos adversos é mínimos é o objetivo central mas muitas e muitas vezes o que é que acontece nós temos efeitos adversos que as pessoas não tomam a medicação por causa dos efeitos adversos o ideal também que seria que tivesse poucas interações mas infelizmente muitas medicações têm interações e o que é pior muitos remédios como por exemplo os tricíclicos eles podem ser tomados de uma vez causar o próprio suicídio então é fundamental que uma medicação seja segura em overtose né para que não possa causar nenhum dano naquela pessoa tem que ter um custo efetivo e o que é uma lástima que no sistema público brasileiro nós não temos as medicações mais modernas que custam mais caro então infelizmente no nosso país tem um tratamento de depressão para os mais aquinhoados em termos financeiros e para aquelas pessoas que não têm as posses necessárias e que têm atividade em vários transtornos com transtorno depressivo sazonal transtorno bipolar na depressão do quadro bipolar que é um lítio aí é fundamental né tem aquele periparto aquelas depressões pós-parto então tudo isso é importante para termos um perfil de antidepressivo ideal é aqui existe um antidepressivo melhor que o outro a resposta em termos de eficácia é não se você observar que todos eles estão favorecendo o princípio ativo e não placebo mas qual escolher dentre eles aquele que é o melhor perfil para seu paciente aí requer uma negociação com o paciente em termos de efeitos colaterais do que é que ele pode suportar ou não é extremamente importante aí a gente verificar que muitas vezes a eficácia tem que ser dosada com a aceitabilidade e aí nós temos alguns medicamentos em que tomando a floxetina como padrão né você vai ter a eficácia aumentando aqui na horizontal e aceitabilidade aumentando aqui na vertical e o ideal é que a gente conjugue essas duas vertentes no tratamento os desafios que nós temos bem eu disse que 28% incapacitação é por transtorno mental 10% é por depressão a tragédia que é só 2 a 3% do orçamento da saúde vai para a saúde mental o que seria obviamente teríamos que colocar pelo menos 10% 10% para a saúde mental outro problema grave é que os hospitais psiquiátricos acabaram e não se construiu unidades de saúde mental em hospitais gerais e eu já mostro para você qual é a tragédia dessa história dos leitos o o tomas índice o que foi durante muito tempo o coordenador o diretor do naemate ele coloca uma situação trágica para a questão do suicídio que é o quadro mais grave depressão nós não conseguimos diminuir os números de suicídio embora tenhamos conseguido diminuir o da AIDS da doenças cardíacas da leucemia então continua sendo um desafio para nós as pessoas que têm depressão viverem superarem esse quadro hoje nós já temos aqui no nosso país uma lei que faz com que a gente tenha que ter um plano nacional estadual e municipal de prevenção do suicídio tragédia é que nós não temos nós não temos essa 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 prática nós não implantamos esse plano então nós de fato de fato embora a lei exista ela não tem respaldo em relação à realidade que nós precisamos efetivar isso essa é a tragédia do da diminuição de leitos vejam bem que nos Estados Unidos quanto mais se diminuiu os leitos mais aumentou suicídios porque porque não tinha locais de 24 horas para as pessoas serem acompanhadas e a família não tem capacidade técnica para gerenciar uma crise suicida tão importante quanto essa então é importante a gente garantir a medicação é importante a gente garantir o leito é importante a gente garantir o tratamento não dizer com muita gente isso procure um capis como se o capis tivesse perdido a gente tem que ter um uma interlocução entre as instituições que tratam depressão para que nós possamos melhor desenvolver as nossas habilidades técnicas conjugando esforços e parcerias uma outra questão também muito complicada porque é muito cheio de estigma é nos quadros de depressão grave nós precisamos com risco de suicídio nós precisamos muitas vezes fazer eletroconvulsoterapia e eletroconvulsoterapia não está disponível na rede SUS então está disponível para as pessoas mais aquinhoadas financeiramente mas para aquelas menos não então é necessário que nós tenhamos de fato todo o arsenal terapêutico moderno em benefício da população como um todo de forma geral nós fazemos todo ano no dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção suicídio nós fazemos a passeata caminhada para a vida nós convidamos aqui a caminhada para a vida do ano passado já que esse ano não podemos fazer por causa do covid mas é fundamental que que nós vamos é todo ano para para as praças as ruas as avenidas clamar pela vida então é extremamente importante que durante o mês de setembro a gente usa uma uma máscara amarela um elemento amarelo uma gravata amarela para que a gente possa lutar pela vida sempre esse é o nosso objetivo a vida em primeiro lugar esse é o programa que eu coordeno para vida e eu queria finalmente colocar aqui as minhas referências bibliográficas e dizer a todos é da minha satisfação por ter sido convidado para um importante evento muito obrigado e desejo a todos um feliz setembro amarelo e que nós possamos todos lutar pela vida no nosso país que é o que os todas as pessoas que têm depressão merecem ao melhor tratamento possível como diz a lei 10.216 consuetânico às suas necessidades vamos fazer valer a lei 10.216 muito obrigado mais uma vez a todos e nós nos vemos é lutando pela vida em todo esse país se Deus quiser muito obrigado